Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marroni, Coach Marroni com mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre como nós agimos quando nós nos sentimos parte de algo e como nós agimos quando nós não nos sentimos parte de algo. O que eu tô falando? Na verdade eu tô falando sobre, observe como anda a sua vida e o quão comprometido você está naquelas áreas que você realmente se sente parte. Você se sente parte de um todo. Quer dar um exemplo? Talvez você seja um cara que você tá andando na rua e você pega o lixo e joga pela janela. Se você faz isso, você não se sente parte do mundo. Você está no mundo. Sabe quando você tá na, sei lá, você tá na casa da tua mãe e aí vocês almoçam e aí provavelmente tu vai tentar ou recolher os pratos, ou lavar louça, ou secar ou simplesmente ficar conversando com ela enquanto ela tá lavando a louça. Você faz isso porque você se sente parte dessa família. Sabe quando tu tá passando na rua e aí tu vê umas crianças atravessando a rua e tu para o carro e aí as crianças param, tu abando, faz o certinho, elas agradecem. Se você faz isso é porque você se sente conectado com aquelas crianças. Assim como eu vejo pessoas que não param pra cachorro. O cachorro tá vindo, ela acelera e diz, ó, esse cachorro não é comigo. Se ele morreu, o problema é dele. Por quê? Porque você não se sente parte. Você diz, cara, esses cachorros não estão na mesma vibe que eu. Cada um com seus problemas. Por que eu tô dizendo isso? Se hoje no seu relacionamento você, qualquer problema que dá, tu pensa, cara, eu vou sair desse negócio porque isso aqui é furada. Provavelmente você não se sente parte do seu relacionamento. Você está no seu relacionamento. Eu conheço pessoas que chegam a deixar a mala pronta, sabe? Dá uma briga, pega a mala e vai embora. Ah, eu vou embora dessa porcaria aqui. Por que ele faz isso? Porque ele não se sente parte. Quando você se sente parte, é mais ou menos comum brigar com o filho. Por mais que tu diga, ah, porque você é um infeliz, um miserável, você só me deu trabalho, tu vai se entrar e dizer, filho, olha só, pra que a gente viva junto, eu preciso que tu me ajude. Eu preciso que a gente possa fazer isso, isso e isso. O que é que tu acha, filho? Consegue ajudar? Porque você se sente parte. Empresa é a mesma coisa. Você tá na empresa trabalhando. Aí vem alguém e diz pra você, cara, olha só, a partir de hoje não vai ter mais tal coisa. E aí tu pega e tu te vira. Por quê? Porque tu te sente parte daquilo. Diz, cara, não, vamos ajudar. Peraí, fulano não veio, vou lá, tenho o telefone dele. Porque nós somos uma equipe. Quando você não é uma equipe, ah, dane-se todo mundo. Quer tirar férias? Tira. Não quer tirar? Não tira. Quer fechar a empresa? Fecha. Por quê? Porque você não se sente parte daquilo. Começa a pensar então sobre a tua vida, em áreas e situações em que tu não te sente parte. Por exemplo, o corpo. Você que cuida do seu corpo? Ah, eu cuido. Quando dá, você acha que o corpo simplesmente tá ali. Ou seja, ele te serve. Mas enquanto tu fica doente, enquanto tu não consegue dormir porque tu tá tossindo, enquanto tu não consegue acordar porque tu tá com febre, o que que tu faz daí? Aí, ai, meu Deus, por favor, me ajuda. Mas quando tu tinha um corpo saudável, você não cuidou. Então, começa a entender isso aí, que às vezes você não se sente parte de algo e é por isso que você não tira o melhor daqui. Uma relação é exatamente isso. Você nunca vai conseguir viver o máximo de uma relação se você não estiver envolvido. E o envolvido é comprometido, tá? E você dizer, olha só, hoje não vai dar, mas amanhã a gente vai ir, mas eu vou voltar pra casa pra cuidar de ti. Nós vamos no médico, sim, porque eu não quero que tu morra. Ou seja, eu não aceito ficar sem você. Eu preciso de você. Entenda isso na sua vida. Tudo na sua vida que hoje você não tá tendo resultado, você não está comprometido. E eu só posso te dizer duas coisas. Ou você para e sai dessa área, troca de emprego, troca de relacionamento, troca de corpo, ou você para e reflete. Legal, eu preciso cuidar disso, senão eu não vou ter problema, tá? Pensa com carinho nisso, que eu tenho certeza que isso pode mudar a tua vida, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.